Aos Jesus cantamos De louvor e glória Aos Jesus cantamos E nos sem cessar Aos Jesus cantamos glória Pois seu nome traz vitória Aos Jesus cantamos E nos de louvor De louvor De louvor Aos Jesus cantamos E nos de louvor e glória Aos Jesus cantamos E nos sem cessar Aos Jesus cantamos glória Pois seu nome traz vitória Aos Jesus cantamos E nos de louvor De louvor De louvor Aos Jesus cantamos glória Aos Jesus cantamos glória Pois seu nome traz vitória Aos Jesus cantamos E nos de louvor Aos Jesus cantamos E nos de louvor Aos Jesus cantamos glória Aos Jesus cantamos glória Te conheço Te conheci quando menino Aos Jesus cantamos glória 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 Quero, ó Pai, voltar ao lar perdido Em teus braços descansar Eu sei, há caminhos que nos levam Há estradas que conduzem Que nos mostram onde ir E sei, que apesar do mau caminho As pessoas que me ensinam É preciso lá chegar Eu sei, que apesar do mau caminho Encontrarei perigo Preciso alguém maior Jesus, o Senhor do meu destino Em que vou confiar Meu lar não é aqui Meu lar é lá no além Meu lar é onde as estrelas estão E onde está meu Pai Meu lar não é aqui Meu lar é lá no além Meu lar é onde as estrelas estão E onde está meu Pai Viver peregrino neste mundo É sentir que no segundo Tudo vira ilusão Tudo vira ilusão Aqui, alegria passageira A tristeza é verdadeira Não existe solução E onde está meu Pai Eu vou seguir o Pai Eu vou seguir o Pai Vivendo na esperança De um dia encontrar Jesus, o Senhor do meu destino Em que vou confiar Jesus, o Senhor do meu destino Em que vou confiar Jesus, o Senhor do meu destino Deus cuida de ti Deus cuida de ti Deus cuida de ti Quando as trevas parecem no mar Todo brilho que o céu quer te dar Todo brilho que o céu quer te dar Mostra tua fé Tem confiança Tem confiança Pois Deus cuida de ti Sim, Deus cuida de ti Sim, Deus cuida de ti 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 As trevas parecem roubar Todo brilho que o céu quer te dar Deus cuida de ti 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 Quando as trevas parecem roubar Todo brilho que o céu quer te dar Mostra a tua fé e tem confiança Pois Deus cuida de ti Sim, Deus cuida de ti Meu Deus Milhares eu vejo passar Sem rumo, sem vida, sem paz Em desespero vão Em busca de festa e canção Pra ver se escondem quem são Tentam sorrir, sobreviver Meu Deus Eu que sei Pra onde vou E o porquê da loucura do mundo Tantas vezes me calei Sim, me calei Quando então eu deveria Proclamar noite e dia O que creio que sou Quero encontrar as palavras certas Comunicar de maneira aberta Toda beleza que existe em servir Mas Jesus Essa mensagem Essa mensagem transforma a vida Traz um poder que não existia Faz diferença Faz diferença viver Conhecendo essa luz Quero encontrar as palavras certas Comunicar de maneira aberta Toda beleza que existe em servir Mas Jesus Essa mensagem transforma a vida Traz um poder que não existia Faz diferença viver Conhecendo essa luz Faz diferença viver Conhecendo essa luz Lua 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 Papai, lado a lado aqui, rei em seu amor, adorando o rei, Senhor. Ao seu inferno, ao fim dos meus amores, Deus nos acompanhará. Vamos para o céu, com mãos e mãos unidas, para honrar um bom Jesus. Vamos para o céu, cantar canções em coro, eu e você, vamos lá. Jóia somos nós apenas, fazendo o mundo ver quem é Jesus. Vamos para o céu, com mãos e mãos unidas, para honrar um bom Jesus. Vamos para o céu, cantar canções em coro, eu e você, vamos lá. Eu e você, vamos lá. Vamos para o céu, cantar canções em coro, eu e você, vamos lá. Vamos para o céu, cantar canções em coro, eu e você, vamos lá. Cantar canções em coro, eu e você, vamos lá. Tão só num caminho andava eu, sem direção. Nas trevas da noite, buscava encontrar a solidão, o peso da culpa rasgava o meu coração. A tristeza e a dor mutilavam a minha tensão. Sem que percebesse alguém começou a se aproximar. Em meus pensamentos não pude, chegando a mim. Foi quando ergui os meus olhos e avistei. Jesus, que com tanto amor descansava seus olhos em mim. O olhar de Jesus pousou em mim. O olhar de Jesus pousou em mim. De um jeito tão incrível. Seu rosto transmitia tanta paz e amor. O olhar de Jesus pousou em mim. De um jeito tão incrível. Deixou meu instante sem ação. Pois atingiu. Pois atingiu de modo intenso. Tão cativante. E olhar. Que poder. O olhar de Jesus pousou em mim. De um jeito tão incrível. De um jeito tão incrível. Seu rosto transmitia tanta paz e amor. O olhar de Jesus pousou em mim. O olhar de Jesus pousou em mim. De um jeito tão incrível. Deixou meu instante sem ação. Pois atingiu de modo intenso, tão cativante Que olhar, que poder, que Jesus O apóstolo Paulo, um dos gigantes do cristianismo Um dia decidiu abraçar a fé de Jesus Decidiu lutar contra tudo e contra todos Mas ser fiel ao seu mestre Fundamentado num amor repleto de obediência E na certeza de um futuro glorioso Sofreu como poucos já sofreram Foi preso, levou açoites Foi apedrejado Mas teve a capacidade de declarar Trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Marcas do Senhor Jesus É isso mesmo Aceitar a Jesus Seguir seus desígnios, seus caminhos Traz marcas Depois de ser de Jesus Você não é mais seu Você foi comprado E leva as marcas de quem um dia lhe adquiriu Com muita dor Com morte até São marcas do amor Jesus mesmo disse Se alguém quiser vir após mim Renuncie-se a si mesmo Tome sobre si a sua cruz E siga-me E ninguém há Que tenha deixado bens, casa, irmãos ou irmãs Pai, mãe ou filhos Passando por perseguições por amor de mim e do evangelho Que não receba cem vezes Tanto já neste tempo E no futuro A vida eterna Trago em meu próprio corpo as marcas de Cristo Meu bem, meu Senhor Marcas que foram trazidas Morduras feridas Marcas que foram trazidas Marcas que foram trazidas Marcas que são consequência No longo caminho Que leva a luz Marcas que fazem lembrar Que a vida que tem E pertence a Jesus Marcas Marcas O amor do amor Marcas do Senhor Dado em meu corpo As marcas do Senhor Marcas do amor Marcas do Senhor Trago em meu corpo As marcas do Senhor Tenho orgulho e prazer Neste corpo sim, mais do meu mestre e meu Deus Marcas que dizem quem fui O que me tornei quando a Cristo encontrei Marcas que a fé escupirem O que me lendo amado no meu coração Hoje eu olharei pra mim Poder ao ver Jesus e me deu salvação Marcas do amor Marcas do Senhor Trago em meu corpo As marcas do Senhor Marcas do amor Marcas do Senhor Trago em meu corpo As marcas do Senhor Marcas do Senhor Marcas do Senhor Senhor, marcas, marcas do Senhor, marcas, marcas do Senhor. Cristo, 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 ao existir em Ti, Senhor. Mestre, 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 teus ensinos falam de amor. Cristo, 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 céus e terra proclamarão. Proclamarão que reis e reinos hão de passar. Mas Teu nome vai perdurar. Cristo, sim, Cristo. Cristo, Cristo, é o nome mais precioso deste mundo. Pois Cristo, é aquele que me tem amor profundo. Cristo, Cristo, é amigo que inspira confiança. Cristo, não há outro nome assim em canto algum. Cristo, eu preciso deste nome em minha vida. Pois Cristo, é aquele que transforma, que convida. Cristo, é aquele que muda o viver completamente. Cristo, é aquele que muda o viver completamente. Cristo, não há outro nome assim em canto algum. Cristo, não há outro nome assim em canto algum.